Coxinha Low Carb é a receita que eu vou te ensinar a fazer no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rony, eu sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho e também do site Sr. Tanquinho, juntamente com o meu sócio Guilherme, e hoje eu vou te ensinar a fazer coxinha Low Carb em duas versões. A versão tradicional de frango e também uma versão vegetariana de palmito. As duas ficam simplesmente incríveis! Mas antes de a gente ir para as receitas, eu só quero te pedir três coisinhas. A primeira é para você deixar o seu like aqui no vídeo para ajudar o canal. A segunda é para você se inscrever no nosso canal, porque assim você não perde mais nenhum dos vídeos que a gente solta todas as semanas. E a terceira é para você ficar comigo até o final, porque durante o vídeo eu vou te passando dicas adicionais sobre a receita e também ao final dela eu vou te contar quantos carboidratos tem por coxinha, tá certo? Então, tendo dito tudo isso, vamos para a receita! Então vamos lá! Muita atenção nessa hora que eu vou te ensinar o passo a passo de cada uma delas. Primeiro lugar, a coxinha, a nossa coxinha de palmito. Eu vou aí perto para você ver como que ela está. Tudo que eu fiz até agora foi o seguinte, vai anotando aí. Eu peguei uma xícara de palmito em cubos, ou seja, cerca de 160 gramas, mais ou menos. Depois eu juntei com mais 5 colheres de sopa de requeijão, ou seja, uns 75 gramas. Pus tempero a gosto, no caso aqui você viu, eu estou usando salsinha e cebolinha. E modelei no formato dessas bolinhas, né? Essa de palmito é um pouco mais complicado deixar no formato de uma coxinha. Ficaram essas bolinhas e eu levei elas ao freezer por cerca de 15 minutos. Para quê? Para que ela ficasse bem firme, para a gente poder empanar. E agora a gente vai empanar. Para isso, a gente vai precisar fazer uma mistura de farinhas. Aqui eu tenho 3 quartos de xícara de queijo ralado, ou seja, 75 gramas, mais 3 quartos de xícara de farinha de linhaça, mais ou menos uns 50 gramas. E tenho também meia xícara de farinha de coco, ou seja, uns 30 gramas. Então eu misturei bem elas aqui e agora a gente vai passar as coxinhas para empanar. Você não precisa passar as coxinhas no ovo antes, porque o requeijão já é bem grudento. Então só com isso já vai ser o suficiente para grudar na farinha, tá certo? Vamos lá! Mas se você quiser deixar ainda mais crocante a sua coxinha, você pode empanar duas vezes. E como que funciona isso? Você passa uma primeira vez na farinha, aí você passa no ovo, um ovo batido inteiro. E aí você passa de novo na farinha. E é isso que eu vou fazer também. Eu tive essa ideia agora e achei que ia funcionar bem. Pronto, aqui está o ovo batido. Vamos lá empanar pela segunda vez. Agora sim, está bem empanada. Aí você vai pôr numa forma. Então agora eu vou terminar de empanar as coxinhas de palmito e já venho te contar como fazer a coxinha de frango. Bom, agora que nossas coxinhas de palmito já estão empanadas, eu sei que não dá para ver muito bem, mas se eu inclinar mais vai cair tudo. A gente vai fazer as coxinhas de frango. E eu vou ensinar para você direitinho, passo a passo. Então, aqui eu tenho o frango temperado. Você pode ver que ele está bem amarelinho e está também com salsinha e cebolinha. E o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei cerca de 300 gramas de frango, cozinhei bastante e aí eu desfiei. Eu desfiei daquele método de chacoalhar bastante a panela e ele desfia automaticamente. Se você quiser desfiar na mão, pode fazer também. Aí depois que ele estava desfiado, eu adicionei os temperos, no caso salsinha, cebolinha, cúrcuma para deixar ele bem amarelo. Também pus um pouco de sal, um pouco de alho em pó, um pouco de cebola em pó. Mas isso é a gosto, você pode fazer como você preferir, tá certo? O interessante é que aqui tem 300 gramas de frango desfiado, mais ou menos 2 xícaras de frango desfiado. Aí depois disso, eu juntei ele com 150 gramas de requeijão. 150 gramas de requeijão é um pouco mais de uma xícara, cerca de 3, 4 de xícara, tá certo? E agora, ele está no ponto certinho, a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai enrolar as coxinhas com a mão, aí empanar ovo, empanar novamente e vamos pôr na forma, tá certo? Então eu vou mostrar para você como faz uma. Eu pego o frango, ó, é interessante que você tem que deixar a consistência da coxinha. Essa daqui não precisa ir no freezer para ficar firme, que nem a de palmito. Você vai modelando ela e sentindo. Se você achar que ela está muito seca para modelar, vai ser necessário mais requeijão. Se você achar que não está muito seca, que está muito molhada, aí pode ser necessário mais frango. Mas quando você conseguir um ponto que você consegue modelar e ela não espatifa, aí é que está certo. Do mesmo modo, a gente passa primeiro aqui na nossa mistura de farinhas, e aí passamos no ovo, e aí na farinha de novo, e aí forma. E aí eu vou terminar de fazer o processo com o restante do frango que tem aqui. Depois que a gente tiver todas as coxinhas feitas e na forma, o que a gente vai fazer é levar o forno pré-aquecido a 230 graus Celsius, um pouco mais, um pouco menos, por cerca de 10 minutos. Um pouco menos, um pouco mais, dependendo do seu forno. Não é muito tempo mesmo, porque os recheios já estão todos cozidos, digamos assim. Não precisa nada assar por dentro. A gente só precisa mesmo que a farinha seque para ficar crocante, tá certo? Então eu vou levar ao forno daqui a pouco e depois volto para te contar como é que ficou. Bom, coxinhas feitas. Você viu aí que rendeu 12 coxinhas. Eu fiz 6 de cada uma. E faltou eu falar um detalhe muito importante na receita. É que na hora que eu estava fazendo o recheio da coxinha de palmito, eu adicionei 4 colheres de sopa, 60 gramas de farinha de amêndoas. Para quê? Para deixar ele mais consistente e mais fácil de modelar, tá certo? Você pode adicionar outra farinha, mas eu acho de amêndoas legal pelo sabor. E ela deu essa consistência para a gente conseguir enrolar, tá certo? Senão vai ficar um pouquinho mais difícil. Agora eu vou te dar a informação adicional que eu tinha falado, que é a respeito da quantidade de carboidratos. Cada coxinha dessa tem cerca de 1 grama de carboidrato, menos do que isso até na farinha dela, a parte que empanou ela, e cerca de 1 grama ou menos do que isso no recheio. Então você pode ver que é uma receita totalmente low carb, totalmente cetogênica. Você pode comer tranquilo. E se você quiser mais receitas low carb e cetogênica, recomendo que você clique no primeiro link da descrição e conheça o nosso livro 120 Receitas Low Carb de Sucesso. É um livro físico que a gente preparou com as nossas melhores receitas. Todas elas foram feitas, testadas e aprovadas por nós. A gente comeu todas, gostamos muito. E também nossos leitores já fizeram muitas delas e também aprovaram. Apesar de ser um livro físico, a gente está com a promoção oferecendo frete grátis para você. E para aproveitar a promoção é só clicar no primeiro link da descrição. Ah, e no livro físico, todas as receitas vêm com a quantidade de carboidratos por porção, viu? Aqui eu vou começar provando uma de frango. Simplesmente incrível. Sensacional. Nossa, eu não esperava que ela fosse ficar num ponto perfeito de coxinha, crocante por fora, macia por dentro, o frango com requeijão. Nossa, tá divino, tá divino. Caramba, nessas horas eu tenho até orgulho. E agora a de palmito. Não, tá meio incrível. Eu sou fanático por palmito com requeijão. Tá perfeito, casquinha crocante, recheio quentinho. Nossa, recomendo muito que você faça. Eu não esperava que ficasse tão boa, tão crocante, tão próxima à coxinha original, que é cheia de carboidrato e óleo vegetal. Por isso, recomendo muito que você faça e depois conte pra gente o que você achou. Poste no Instagram e marca lá, arroba senhor tanquinho, pra gente ver sua receita e repostar no nosso Instagram também. Aqui do lado eu deixo pra você um vídeo que o Guilherme gravou, que você com certeza vai gostar muito. E ali no canto tem um tanquinho pra quê? Pra você fazer parte da família do senhor tanquinho. Um forte abraço do senhor tanquinho.